Por toda a Nanalandia, os frufrus do Naná estão indo dormir para poderem... A Mulher Elástica perseguiu o trem e foi capaz de ativar com sucesso o sistema de freios dele, parando o trem e salvando centenas de vidas. Fãs e críticos elogiaram os esforços heróicos da Mulher Elástica. É a Mulher Elástica! Por isso estou apertando a sua mão. Ah, foi tão triste quando estavam escondidos. Que bom que voltou melhor do que nunca com o seu traje. É tão importante ouvir isso. Boa sorte no discurso. Que restaure a paz. Essas reuniões são importantes, mas a entrevista para a TV para a qual estamos atrasados... Nós agradecemos o apoio, mas se nos der licença, precisamos ir a um lugar. Oi, tudo bem? Não repara, não. Somos só um casal de super-heróis incríveis cuidando dos nossos negócios. Essa atenção toda é ótima. Não acham, não? É. Eu acho que é bom agradecer. Mas o Will disse para eu me atrasar para a estação de TV. Fãs que te adoram, entrevistas na TV. Dá para se acostumar com isso. Mas que traje ousado foi criado pela Edna Moda? Na verdade, é... do Alexandre Galbaque. Por favor, não conta para a Edna. Meu gato! Meu filhotinho! Bem lisinho! Está tudo sob controle, senhora. Eu sei com bastante autoridade que gatos adoram peixe. Parece que esse não gosta. Parece que isso é com a gente. A gente tem tempo? Claro. Quanto tempo vai demorar? Aqui, gatinho! Vem pegar o peixinho! Tem certeza que gatos gostam de peixe? O que está pegando? Bailey, toma cuidado! Ele é uma alma tão gentil. Vamos trazer ele para baixo. Não se preocupe. Ok. Isso vai fazer aquela bola de pelos descer. O nome dele é Bailey! Desculpe, senhora. Ah, obrigada. Vem me dar um beijinho, Belizinho. Parece que o nosso trabalho aqui acabou. De volta para a estação. E aí, estica a audiência. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Aqui, logo depois de retornar de um salvamento de um trem fora de controle, e usando um novo look, está a super-heroína Mulher Elástica. Oi, Ted. Tchau. Tchau! Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?